Oi amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo daqui do nosso canal. Bem, o vídeo de hoje é um daqueles vídeos muito aleatórios. É um daqueles vídeos que eu gosto muito de fazer. E eu sei que esse tipo de vídeo aqui no canal não tem muita visibilidade. É verdade. Mas é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer. Para quem não me conhece, eu sou Mendes Paulo Miraz. Falo de Moçambique, Nampula e falo de África. Para quem está, olha aí a dama de vermelho. A dama de vermelho ainda continua com vermelho. Este... Ah, como vai? É, na boa. É, na boa. Eu preciso... Dar uma boleia até aí, pá. É, vou pedir boleia aí. Mas é uma boleia muito curta. Ah? O que você quer ontem? Vamos, Aboninha, aquela amor. Sia, vir. Eu posso merchandelar. Vou comprar algo. Assim que eu cheguei aqui, temos que começar a me olhar. O tipo, esse... Esse está filmado. Eu vou te olhar porque não tem óculos. Sim, então... Só que eu estou admirando. Não tem óculos, como está sabendo. Não, tem. Está a ver que meus olhos estavam assim. Hoje eu decidi saber se é óculos para ver se fica bem, né? Mas estou a ver que... Cruz verde e táxi bota, né? É. Eu dei um da língua que vende e táxi bota. Da língua que vende e táxi bota. Da língua que ficou a verdade. Não tem nada. É. Eu estou aqui até no matador. Olha! Eu estou trabalhando no matador. Não! Eu não vim aqui até aqui. Já chegou. Eu não vi que eles estavam vendo nada de ser, hein? Eu tenho que subir em táxi bota, vá. E... Oh! Aqui já está aberto. Já está aberto num salão. Meu Deus, está muito bonito. Aqui num salão está muito bonito. É. Agora parou porque... Ai, ai, ai. Como você é? Bom dia. Bom dia. Como está? Bom dia. Ah, está assustado. É, na rua. Tem aquela cena aí. Daquele dia. E iogurte. Aquele que vocês ficaram gostando. Aquele, aquele, aquele. Aquele. Aquele, aquele. Este. Este, meu. Olha esse iogurte. Já! Tem um dia que eu tomei esse iogurte, e nem estava bom. Mas hoje, deu uma força terrível. Naquele dia que nem estava bom, deu-me força que eu nem imaginei. Eu não estou a filmar, você que está entrando no meu vídeo. Assim mesmo, você está entrando no meu vídeo por quê, moças? Não entrem no meu vídeo. Eu não paguei ainda isso que eu levei. Deu a mensagem, tá? Esse é um vlog totalmente aleatório. Então esse é o iogurte que me dá muita força. Força de trabalhar, força de caminhar, força de tudo. E também força de estar com a namorada, né? Desculpa, vocês estão a assistir aí. Tenho que agitar isso. Vou deixar aqui no carro de Dona, essa não é a minha câmera. Peço desculpas, mas vou deixar aqui mesmo a minha câmera. Imensas desculpas. Se o carro sai, a câmera sai. Eu não vou deixar ela. Você também tem a minha câmera, porque a minha câmera precisa tomar. Hummm... Hummm... Vou acabar o meu iogurto aqui e volto no outro episódio. Não, eu já cheguei hoje então, tais bonita, velamentas, meu deus, é o dia de teu aniversário, se nem o dia de teu aniversário, tais de parabéns, mas assim como velamentas, posso ir lá buscar? Vai lá buscar. Para trabalharmos agora? Essa jovem é a jovem que mais gosta de fotos aqui na cidade de Nindampula, é muito viciada por fotos. Aí está a minha zangada que eu não tirei fotos. E assim, olha aqui, tem uma foto, para ela ficar sossegada. Eu aqui onde, depois de como eu tive bonita, eu onde a menina vici na cidade. Você não estava bonita, você é bonita. Você não estava aí? Começa você. Está chique, hein? De repente, começou a chover. A chuva veio estragar o meu vlog. Como podem ver, é muita água caindo. Muita água caindo. Muita água caindo. Fiquei. Fiquei assim de mão jatada, parei num sítio. Eu queria ir para o mercado gravar o vídeo, mas não é possível com essa chuva toda aqui. Tinha a situação espera de parar na chuva, para eu poder vencer para o mercado. Pessoal, eu estou indignado, porque minha irmã disse que lá não está caindo chuva. Mas aqui, mas onde eu estou aqui? Está caindo muita chuva. Então, eu já não vou mais no mercado, porque talvez essa nuvem aqui está ameaçada. Vou voltar para casa e também estou curioso para ver que ela disse que lá não está caindo chuva. totalmente. Mas, então, eu vou parar em casa para ver se realmente não caiu chuva na minha zona. Então, pessoal, não pescar de olho. É claro, né? Com os efeitos da eredição, eu vou aparecer logo na minha zona. Pessoal, é verdade, sim. Lá caiu chuva e aqui está tudo seco. Podem ver aqui, sequinho, sequinho, sequinho. Coisas de Deus é outro nível. Porque as meninos querem cair o quê aqui? Ah, Coisas de Deus é outro nível. Mas até aqui está fazer sol. Aqui está fazer sol. Muito sol, está calor. A temperatura é muito diferente de lá. Muito, mas muito diferente. Eu ia para o mercado, desisti porque, mas o tempo lá, do outro lado, não está bom. Sim, eu acabo de voltar aqui. Aqui está... Aqui, mas hoje o tempo está muito bom aqui. Ah, daqui? Olha quem está aqui. A mulher que me zangou logo de manhã. Vem lá. Pessoal, aqui já anoiteceu. Todos os domingos nós teremos vídeos aleatórios aqui no canal. Esse tipo de vídeo, todos os domingos. Então, me diz aí se você gostou, se não gostou, se não vale a pena. Diz aí. Então, não se esqueça de se subscrever, de ativar o sino e até o próximo vídeo.